A reforma tributária. Sim, a gente vai voltar a falar também de educação, mas a senhora falou da necessidade de fazer uma reforma tributária. E o imposto de renda? Qual é o seu plano? Nós temos três reformas tributárias importantes no Brasil, mas a mais importante hoje é a do consumo, Renata. Porque quem mais paga imposto no Brasil é o pobre, é o que mais consome. Proporcionalmente à renda, quanto que você deixa no supermercado? Quanto eu deixo no supermercado? E quanto o pobre deixa no supermercado? Ele deixa metade, um pouco mais da metade do salário dele no supermercado. Então, a reforma tributária mais emergente, que está pronta para votar no Congresso Nacional, só não votou porque o presidente não quis, porque nós tentamos votar na Comissão de Constituição e Justiça, por isso que eu digo que dá para votar em seis meses no ano que vem, porque a gente vota esse ano ainda, se eu for eleita no Senado, e o ano que vem na Câmara, ela mexe exatamente com isso. Nós estamos desburocratizando, simplificando, as empresas vão ter, por conta disso, vão ter uma economia de 60 bilhões de reais por ano, porque hoje usam para entender a máquina e legislação com contador, com advogado, com administrador, e isso vai se circular na economia para abrir mais portas de emprego, gerar emprego e renda. Mas indo para o lado do mais pobre, ele vai comprar e ele vai ter devolvido num sistema, isso não é um projeto nosso, já está lá, já está há dois anos, e todos os governadores concordaram, todos os governadores, pela primeira vez na história, e esse projeto vai depois devolver ao imposto que a dona de casa mais humilde paga no próprio Cade Único, no próprio cartão dele. Mas para entender com relação ao imposto de renda que eu lhe perguntei, quais são os seus planos? A gente tem cinco faixas, os isentos e mais quatro. O que muda? Nós temos que garantir mais espaço para a classe média, ou seja, nós temos que fazer com que a classe média possa não pagar o imposto de renda. Para isso, só tem um caminho, tirar dos mais pobres e pedir para os mais ricos. Eu sou a favor da taxação do lucro e dividendos, e essa é uma discussão madura que nós temos com todo o equilíbrio, mas com toda a verdade, colocar para a população. Eles já sabem disso, isso está no nosso programa, e a gente mexe na tabela de encosto de renda à medida em que cobra essa taxa de lucros e dividendos dos ricos. É a lei Robin Hood, mas nós não vamos roubar de ninguém, nós só vamos pedir a eles que contribuam minimamente para um país que é o país mais rico do mundo, com o povo mais pobre. Mas a senhora corrigiria também a tabela, por exemplo, para aumentar a taxa, aumentar a isenção dos isentos, por exemplo? Aumentar o número de isentos, por exemplo? Sim, alcançar o máximo possível a classe média, isentar o máximo possível essas tabelas, essas faixas. E a partir daí, a dosagem vai depender, porque eu não vou cometer estelionato eleitoral, ninguém vai aqui colocando números, nossos economistas estão colocando tudo no papel, porque a única coisa que eu tenho é meu nome e minha história, não venho para mentir em rede nacional, nós vamos mexer na tabela... Você quer saber quanto cada faixa vai pagar? Não, aí nós vamos ter que fazer dados, porque essa é uma pergunta importante. Por que o orçamento brasileiro está na mão do Congresso? Porque nós temos um governo que não planeja nada, ele não sabe onde quer chegar, ele não sabe para onde ele quer ir, ele não tem projeto de país, e com isso o dinheiro fica solto, todo mundo vai lá e pega um pouquinho, é um puxadinho, daqui a pouco essa casa cai, porque o alicerce, que é a base, não foi feito o dever de casa, não sabe o orçamento. A dona de casa sabe, pergunta o que ela faz com o pouquinho de dinheiro que ela ganha. Primeiro ela compra comida, depois ela paga aluguel, se der ela paga as contas, só aí ela vai fazer o lazer. É assim também quando se administra um país, você elege prioridades e vai dentro do possível adequando a... a... a...